Bem, hoje eu vou gravar um vlog aqui rapidinho pra vocês. Hoje é dia de semana, né? Hoje é quinta-feira. O Michael já chegou da escola, ó. Fala oi, filho. Fala oi. Oi. Tá aqui brincando com as letrinhas dele. Eu vou fazer uma coisa, gente, ali na minha cozinha, que eu vou mostrar pra vocês, que eu mudei algumas coisas aqui na cozinha e ficou bem melhor. E também eu resolvi como o meu azulejo da minha cozinha. É aquele super mega antigo, aqueles quadradinhos branquinhos. Com papel contact, fazer uma decoração no azulejo. Porque esse aqui, ó, que eu já coloquei aqui faz tempo, né? Que vocês já viram. Esse aqui é papel contact também. Super bem no azulejo. E dá pra limpar, assim. Eu limpo com paninho, põe um pouquinho de... Pode pôr um pouquinho de lustra móvel. Se ficar passando veja, aqueles limpadores, assim, ele vai desbotar um pouquinho. Bastante, compensa. E aí, ó, olha só. Vou mostrar pra vocês. Aqui a minha cozinha. O meu fogão ficava ali, gente. Acho que não sei se vocês lembram. Ficava aqui, ó, desse lado. Aí, eu tirei, ó, e coloquei ele pra cá. Aqui. Aí, ali naquele espaço onde ficava o fogão, eu coloquei essa mesinha, que agora dá pra tomar café aqui. E essa parede que tá aqui, ó, é a parede que eu vou decorar com papel contact. Gente, eu comprei dois metros de papel contact. Eu paguei cinco reais no metro. Uma lojinha que tem aqui perto da escola do Marco, então foi bem baratinho. Eu não sei nos outros lugares por aí como tá o preço, tá? Pode variar bastante. Ó, então, eu comprei só na cor preta, ó. Eu já recortei ele. Sabe o que eu fiz? Eu peguei o papel contact, aí vim aqui, ó. Tá vendo o azulejo quadradinho? Eu coloquei ele aqui e medi com a caneta. Eu fui riscando nessa parte aqui atrás, né? Eu risquei onde ia dar o quadrado certinho. Xadrez, assim. Vou colocar um sim, um não. Eu vou ir ajeitando aqui direitinho. Os dois metros de papel contact não deu pra fazer nem aquela paredinha ali, ó. Tá vendo? Lá embaixo, ó, ficou faltando ainda alguns quadradinhos. Deu pra fazer... Deu 37 quadradinhos ali, ó. Baratinho e o papel contact, ele adere super bem no azulejo, gente. Pode fazer sossegado, ó. Esse que eu fiz aqui não sai. Fica muito legal. E tem cada estampa linda. É que os estampados estão muito caros. Outro visual aqui na cozinha eu gostei. Quando eu terminar direitinho, aí eu vou mostrar pra vocês como ficou. Porque aí eu vou terminar ali embaixo, né? E aqui também. Fazendo uma jantinha aqui. Ai, meu Deus. Já tá até queimando aqui o alho. Vou fazer um arroz e uma carninha molida. Um milho aqui na carne pra dar um gostinho a mais. E ali meu arroz já está secando. Gente, agora eu vou fazer uma receitinha de bolo. Eu vou fazer um bolo simples de coco. Eu já até fiz a receitinha desse bolo aí no canal. Eu vou deixar o link aqui em cima ou aqui embaixo, tá? Pra quem quiser ver, uma receitinha super fácil de um bolo simples de coco. Então eu já tô aqui, ó. Já coloquei todas as coisas aqui na vasilha. E agora eu só vou bater e colocar pra assar, tá? Minha massa já tá pronta. Agora eu vou levar no forno rapidinho. E depois eu faço uma calda pra ele ficar bem molhadinho. Fica muito bom. Tá lá assando, né? Eu tô aqui pintando a unha. Gente, eu não sinto fome durante o dia, sabe? Eu, se deixar, eu posso... Eu consigo até passar quase que o dia todo sem comer. Mas chega de noite. O bicho pega. De noite que eu sinto fome e aí eu saio comendo tudo. Então eu tenho que ter alguma coisa aqui, sabe? Um bolo. Alguma coisa pra eu ir comendo. Porque assim, eu janto e aí depois eu ainda quero comer alguma coisa assim que sustenta. Linda essa cor. Eu apaixonei. Eu ainda não tirei aqui, ó. Os borrados que estão do lado, né? Porque aí eu vou tomar banho. E na hora que eu for tomar banho eu acho que ajuda a amolecer e fica mais fácil pra tirar. Então aí eu sempre passo assim um pouquinho antes de eu tomar banho. Gente, aproveitando que a gente tá aqui conversando, eu quero agradecer a todo mundo aqui. Que tá aqui no canal. Nossa, eu fico tão feliz, gente. Com os comentários que vocês deixam lá nos vídeos. Nossa. Fico muito feliz mesmo de coração. Eu, por enquanto, eu consigo responder todo mundo. Eu consigo responder. Mas se por acaso, gente, quando não der pra eu responder, eu deixo aquele coraçãozinho lá do lado que eu vi. Eu sempre vejo os comentários, tá? Então quando eu não responder, eu vou deixar aquele coraçãozinho lá do lado que é pra mostrar que eu vi e curti, tá? Misturo o leite de coco com o leite moça. Com o leite condensado, né? Agora eu jogo aqui. Jogo um pouquinho de coco ralado, assim, ó. Hum, fica tudo de bom. Um pouquinho de cocozinho com leite, ó. Esse já é com leite. Aí eu só coloco aqui. Hum, agora eu vou comer um pedacinho desse bolo. Hum. Gente, tem coisa melhor que um cafezinho com bolo? Não tem, né? Olha isso. Agora vamos comer. Hum. Tá uma delícia. Hum. E agora eu vou tomar um banho. Mas antes de eu tomar banho, eu vou ter que fazer um brigadeiro. Porque o Marco tá me pedindo já faz um tempo, tadinho. Ele tá com vontade. Aí agora eu vou fazer um brigadeiro. Aí depois eu vou lá tomar um banho, lavar o cabelo. Aí depois eu vou assistir um filme. Se vocês souberem de algum filme bom pra assistir, eu gosto de tudo que é filme. Mas os meus preferidos são terror. Hum. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Fabiana Vitor. Que me pediu que eu mandasse um beijo pra ela no próximo vídeo. Era pra eu já ter mandado no outro. Mas é que às vezes, gente, eu esqueço. E aí até eu achar o nome da pessoa, às vezes não dá. Então, Fabi, um beijão, tá? Obrigada pelo carinho. Ah, e a Angélica Saje pediu que eu fizesse um vídeo falando das minhas tatuagens. Essa é a maior, gente, que eu tenho. Mas eu tenho poucas tatuagens. E eu só tenho, assim, nesse braço e uma na perna. Então, assim, acho que é por isso que até hoje eu não fiz nenhum vídeo falando das tatuagens. Porque quando eu vejo outros vídeos de outras pessoas falando, as pessoas têm tantas tatuagens espalhadas pelo corpo, assim. Então, o meu, acho que ia ficar um vídeo muito pequeno. Porque eu só tenho essas, ó, que vocês veem aí. Que são essas aqui no braço, ó. E a da perna é uma máquina fotográfica. Que foi a primeira que eu fiz em 2014, que eu comecei a fazer. A perna, aí me deu uma coisa, um comichão, uma coisa de querer fazer mais. Aí eu comecei a fazer no braço, fiz essa do filtro. Aí depois fiz essa pequenininha aqui, ó. Que eu fiz pros meus pais, né. Que eu não tenho mais nem pai nem mãe. Eles já são falecidos. Aí depois escrevi essa frase também pra eles. Que a frase tá falando, eu carrego o seu coração comigo. Então, assim, eu fiz também pra eles, né. E aí depois eu fiz esse falcão. E aí depois eu acho que eu fiz essa. Essa aqui é a maior que eu fiz, ó. É uma menina com uma cabeça de lobo. Desenhista, ele chama Rick Lee. Se você digitar aí no Google, Rick Lee, vai aparecer vários desenhos dele. Ele faz mulheres com animais. Assim, vários desenhos de mulheres com cabeça de leão. Com cabeça de lobo. Eu gostei dessa, né. Com a cabeça de lobo. Ela é linda, né. Eu gosto muito. Mas a minha preferida é essa aqui do falcão. É a minha preferida. E aí depois eu fiz essa rosa com o terço e o beija-flor. Que eu amo beija-flor. Aí eu fiz só essas, gente. E não tem, assim, nenhum significado, coisa. São coisas que eu gosto. Então aí eu peguei e resolvi tatuar. Aí depois... Eu vou ver se eu deixo aí a foto daqui. Eu tenho da máquina fotográfica. Que tá na minha perna. Eu vou deixar a foto aí pra vocês verem. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse blog. Então é isso. Qualquer coisa vocês me escrevem aqui. Ou lá na página no... No Facebook. Ou no Instagram. Tá bom? Um beijo. Tchau.